Bom dia a todos. Nesse momento, eu gostaria de agradecer o presidente dessa comissão, nos ter dado essa grande oportunidade de estar aqui hoje. Agradecer também o nosso amigo, o doutor Márcio, representando a UB Bahia, o doutor Davi, representando a Confederação Nacional na Agricultura do Brasil, Cláudio Bastos, presidente da Federação dos Agricultores da Bahia, o nosso senador Pinheiros, um grande, que nos deu essa oportunidade também de estar aqui hoje, a senadora Lides da Mátria, os companheiros senadores que nos ajudaram estão aqui presentes, o vice-prefeito da cidade de Juazeiro, que está aqui também, a nossa presença, nos ajudando, nos cooperando, e todos que estão aqui na minha frente. Eu quero agradecer a todos. Meus amigos, hoje, por que eu estou aqui hoje? Porque nós não estamos hoje aqui. Por que nós estamos aqui hoje? Porque não tivemos direitos pagamento dos nossos prejuízos. Se o país for diligente, não cumprir com seus deveres, é obrigação. Os filhos serão iguais. O Estado deve agir cumprindo a lei. Não podemos ser mariginal, indiligente, porque, se assim for, assim será o seu povo. Ele não tem desculpa para agir como vem agindo contra a população atingida pela Barra de Sobradinho. Direto ou indireta. A lei é escrita para ser cumprida e nada mais. Por que nós temos de receber as indenizações? É de que elas não foram pagas porque os processos sumiram do foro das duas comarcas. sumiram do foro das duas comarcas. A Chesse não tinha que pagar, os autores não tivessem o que receber. Os processos estariam lá até hoje. Se o governo militar errou a não pagar essas indenizações, erraram também os outros que passaram e os que estão aqui até hoje. Não, desculpe. Infelizmente, meus amigos que estão me ouvindo, 60% dessas famílias já são falecidas de forma já oficializada. Os graves problemas do governo. O governo só receberam do Estado brasileiro foi a tristeza de tirar os seus direitos das suas terras, das suas moradias e não indenizar. Esse Brasil não foram roubados por uma original e por bandido. Foram roubados pelo Estado brasileiro. Uma vergonha. Quanto mais precisamos morrer? Quantos mais precisamos morrer? A maioria morreu de tristeza e de abandono. E não existe desculpa para este argumento. Neste tempo, a Chess vem faturando, em cima dos proprietários, das propriedades das posses dos seus associados, a mais de 30 anos. Há mais de 30 anos, nenhum centavo para os ribeirinhos. Infelizmente, demais porque gasto mais mal com coisa que eu tenho vergonha de falar aqui. Para finalizar, quero conclamar os homens de bem que passam auxiliar para resolver estes problemas criminosos. Não podemos esperar mais de 30 anos para resolver estes graves problemas sociais. E agradeço a todos os que estão presentes. Estou aqui para receber qualquer pergunta da mesa de quem estiver presente. E obrigado a todos.